Como uma reforma de R$ 25.000 pode aumentar o valor de um imóvel em R$ 100.000? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero te explicar como que você pode investir em imóveis usados fazendo uma reforma nesse imóvel. E eu começo esse vídeo explicando que nós, seres humanos, nós gostamos de ter o mínimo de trabalho possível. Então quando você vai comprar um carro, você tem a preferência ou você gosta mais de comprar um carro zero, porque você não precisa ir lá no mecânico e reformar esse carro. Da mesma forma, nós gostamos de comprar uma casa nova ou uma casa que tenha aparência de nova. Que não precise de reparos e nós não precisamos realmente fazer reformas e ter essa dor de cabeça para lidar com a mão de obra e para fazer essas reformas. Então, o que acontece é que existe aí uma grande mina de ouro para aquele tipo de investidor que não se importa em fazer reformas, não se importa em pegar um imóvel mais velho, mais mal cuidado e que realmente necessite dessa transformação. E aí, o que você realmente faz é encontrar um imóvel que esteja velho, que esteja mal cuidado e que esteja há muito tempo à venda nas imobiliárias e você vai lá e faz uma oferta bem abaixo do valor de mercado para comprar esse imóvel. E uma vez que você vai atrás e procura vários imóveis e faz várias ofertas, eventualmente você vai encontrar algum vendedor que tenha um pouco mais de pressa em fazer a venda e que esteja disposto a vender esse imóvel por um valor bem mais baixo do que os imóveis prontos. E aí, o seu trabalho é fazer essa transformação, transformar esse imóvel num imóvel com aparência de novo e, com certeza, você vai conseguir fazer um bom investimento se você fizer aí algumas análises prévias. Então, o investidor, ele compra um imóvel com a razão, porque ele faz uma série de cuidados antes de fazer a compra e durante o processo de reforma. Já o comprador final, normalmente, quando ele compra, ele vai pela emoção de ter a casa própria, de comprar a sua casa do sonho. E o investidor, então, faz esse trabalho de encontrar imóveis velhos, imóveis mal cuidados, que necessitam de reformas e soluciona o problema daquelas famílias que não têm interesse em se envolver com reformas e estão dispostas a pagar um valor um pouco mais alto pelo imóvel. Mas aí, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar um exemplo que eu aprendi, na verdade, todo esse conteúdo desse vídeo, eu aprendi lá no livro do Leandro Ávila, que se chama Como Investir em Imóveis. E tá dentro da série de livros, Livro Negro dos Imóveis, também do Leandro Ávila, e que é, sim, um ótimo livro, uma ótima série de livros, para você se aprofundar um pouco mais dentro dessa área imobiliária. Bom, mas no livro, então, Como Investir em Imóveis, o Leandro conta a história de um investidor que foi atrás e conseguiu encontrar um imóvel velho, antigo, mal cuidado, e ele conseguiu fazer a compra desse imóvel por 250 mil reais. E aí, ele gastou 10% desse valor para fazer as reformas necessárias nesse imóvel. Então, ele gastou 25 mil reais nessas reformas, e depois de seis meses, depois de seis meses, entre fazer a compra, fazer a reforma, colocar a venda, depois de seis meses, ele conseguiu vender esse imóvel pelo valor de 375 mil reais. Ou seja, nesse negócio, ele teve aproximadamente 36% de retorno sobre o seu capital. Eu não vou aqui entrar em detalhes em todos os custos de fazer um negócio imobiliário como esse, mas, de forma bem simples, ele gastou 275 mil reais, e ele vendeu esse imóvel por 375 mil reais. Ou seja, ele teve um lucro bruto de aproximadamente 100 mil reais. Eu, Rafael, não conheço nenhum outro investimento que você consegue fazer e ter esse tipo de retorno. Se você conhece, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual é o investimento. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, esse aqui foi a nossa história de hoje. Se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro dessa área de investimentos imobiliários, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada na série de livros, e, em especial, nesse livro do Leandro Ávila, Como Investir em Imóveis, porque ele realmente fez um excelente trabalho explicando de forma bem simples esses conceitos para fazer excelentes investimentos. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo que possa se interessar por esse assunto. E deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. São esses comentários, essas curtidas e esses compartilhamentos que realmente mostram que eu estou no caminho certo e que eu devo continuar fazendo esse trabalho de fazer vídeos contando histórias de investimentos, contando histórias de investidores e, ao mesmo tempo, ensinando e criando algumas lições dentro dessa história. Sendo que a lição dessa história é que fazer reformas podem ser, sim, excelentes estratégias para realmente lucrar e ganhar muito dinheiro investindo em imóveis. Obrigado pela atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!